Paul Vidal de la Blasch nasceu em Pézenas, Eno, no dia 22 de janeiro de 1845. Filho de professor foi mandado para a escola interna em Paris. Recebeu o certificado de formação em História e Geografia em 1866. Além disso, estudou Arqueologia Griga por três anos. Em 1870, casou-se com Laura e Maria Elizabeth Mollon, com quem teve cinco filhos. La Blasch recebeu seu doutorado em 1872, com a dissertação em História Antiga. É o fundador da Escola Francesa de Geografia e fundou também a Anais de Geografia, um influente periódico acadêmico. Foi influenciado pelas ideias da geografia alemã, principalmente por Hatzel. Produziu um grande número de publicações, tendo escrito 21 livros. Trabalhou até 1909, na Universidade de Paris, onde se aposentou com 64 anos. A partir de conceitos desenvolvidos por ele, e de um método que se caracterizava por ser uma sequência entre observação, comparação e conclusão, Vidal se tornou um dos maiores nomes da ciência geográfica. CREATED USING PALTOON